Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Bom, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de do lixo ao luxo. Gente, eu passei a tarde deitada, meu cabelo tá preso, tava um calor, minha pele tá assim, ó. Olha aqui, gente, isso tá cheio vermelho aqui, ó, de tão irritada que tá. Aqui tem uma espinha gigante, parece que tá querendo sair um rinoceronte do meu nariz, olha isso daqui. Então eu vim gravar um do lixo ao luxo, que é eu me transformar de lixo para o luxo. Gente, eu não estou dizendo que eu sou um lixo sem maquiagem, tá bom, gente? Eu não dou espoder toda maquiagem não, tá? Tipo, eu mudo, gente, mas nem tanto, não vira o Michael Jackson não, pelo amor de Deus, tá? Mas então é isso, gente, vamos lá começar a transformação, tá bom? Se você não sabe, esse vídeo aqui tá participando do VEDA, pra quem não sabe, VEDA são vídeos diários aqui no canal. Todo dia tá tendo vídeo no mês de janeiro, então se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum. Se inscreve no canal, deixa o like, um beijão e vamos lá começar. Então, gente, vamos começar pela maquiagem, tá bom? Eu vou colocar uma musiquinha aí pra ficar mais suave pra vocês, vamos lá. Se inscreve no canal, deixa o like, um beijão e vamos lá. Se inscreve no canal, deixa o like, um beijão e vamos lá. Se inscreve no canal, deixa o like. E aí 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 Mas então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijão pra vocês E tchau tchau Tchau.